Vamos falar de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais. O governo de Minas vai destinar 10 milhões de reais para a Universidade Federal de Minas Gerais continuar com as etapas de desenvolvimento da Calix Coca, vacina terapêutica contra a dependência de cocaína e crack desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Os recursos vão viabilizar a continuação da pesquisa, que entrará em breve na fase 1 de testes, que vai verificar a segurança do produto no uso em humanos. O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, comentou sobre a parceria com a Universidade. Ele disse, o Estado de Minas Gerais não poderia deixar de apoiar este projeto, que é reconhecido internacionalmente, por seu pioneirismo. Estamos tratando dos instrumentos para formalizar esse aporte financeiro o mais rápido possível. Trata-se de uma pesquisa mineira que dará contribuição crucial para a saúde pública do país, disse o secretário de Saúde. O professor Frederico Garcia, da Faculdade de Medicina da UFMG, um dos pesquisadores que lideram o projeto da Calix Coca, afirmou que depois de vencer a etapa de testes em animais, o projeto está em fase de orçamento e planejamento para os próximos passos, a começar dos primeiros testes em humanos. Segundo o pesquisador, o medicamento induz o sistema imune a produzir anticorpos que se ligam à cocaína na corrente sanguínea. Segundo o professor, o projeto já passou por etapas pré-clínicas, em que foram constatadas segurança e eficácia para tratamento da dependência de crack. E aí